Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal de tecnologia. Meu nome é Adriano Santos, hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre acesso remoto ao DatSnap. Isso tem gerado uma série de perguntas no meu blog e que tem feito com que a galera aí desista ou crie métodos diferentes aí para poder acessar métodos remotos do DatSnap através de aplicações mobile. O que a gente vai ver aqui, abrir a nossa agenda, eu aluguei um servidor da LocalWeb e lá a gente vai disponibilizar um aplicativo que vai ser o nosso servidor DatSnap, apenas com dois métodos, os métodos que são utilizados são criados automaticamente pelo Delphi e aí eu vou mostrar como fazer uso, como fazer as chamadas para esses dois métodos e configurar o nosso aplicativo mobile para que a gente consiga então chegar no servidor. Isso tem gerado muita pergunta, muito e-mail na minha caixa e então eu gostaria hoje de responder esses questionamentos aí do pessoal. Então olha só, o que a gente vai ver, criando o servidor DatSnap, publicação, como que a gente publica isso lá no cloud, evidentemente que vou utilizar somente uma versão standalone, ok? Vou criar uma aplicação mobile e aí eu vou acessar pelo iOS, pelo Android, os dois métodos que são criados automaticamente pelo DatSnap, ok? Então vamos lá? Primeira coisa, a gente vai criar um servidor utilizando o template WebBroker. Por que WebBroker, Adriano? Primeiro porque a gente tem possibilidade de acesso aos métodos do servidor, né? Aos métodos do servidor via protocolos HTTP e HTTPS, ok? Então eu tenho essa possibilidade. Eu vou ter que usar essa metodologia justamente porque eu vou ter o meu servidor DatSnap embaixo de um IS ou embaixo de um Apache. Então por isso que tem a segunda explicação aqui. A possibilidade de gerar módulos Apache. Isso Apache no Windows, tá galera? Apache no Linux ainda não funciona. Está no roadmap da Embarcadeiro. Provavelmente isso aí vem em umas próximas versões aí do Delphi. Eu posso também gerar um CGI, ou seja, uma DLL que eu posso pendurar embaixo de um IIS, um Information, Internet Information Services, ok? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Eu já estou com uma VM aberta. Vou dar um File New, vou criar primeiro o servidor. Então eu vou criar aqui, ó. File New Order. DatSnap Server. Eu vou pegar a opção DatSnap Web Broker Application, ok? Standalone Application. Evidentemente que quando eu vou fazer a minha versão final do servidor, e vou disponibilizar isso oficialmente para os meus clientes, os meus usuários, eu não vou utilizar Standalone, viu pessoal? Por quê? Standalone vai gerar um executável, um .exe, e isso eu não consigo pendurar no IIS ou no Apache. Eu teria que utilizar aqui ou ISAP para IIS, ou Apache Dynamic Link Module, tá? Então nesse caso aqui a gente vai usar só o Standalone para poder fazer os nossos testes. Então Next, vou usar aqui VCL mesmo. Next, eu vou colocar a porta 8090, que é a que já está liberada lá no meu local web, no meu cloud, ok? Não vou utilizar HTTPS, porque eu teria que configurar uma série de coisas para poder mostrar no videoaula. Mas você já vai entender. Então eu vou utilizar aqui 890, teste da porta, ok? Aqui eu vou determinar que eu quero os sample methods, que são os dois métodos que o DatSnap vai criar para a gente automaticamente, o Dev vai criar para a gente automaticamente. Poderia colocar autenticação, autorização, encriptação, compressão de dados, uma série de outras coisas, ok? Colocar só isso aqui para poder demonstrar. Vou utilizar DS Server Module, tá? Vou dar um Finish. Ele vai criar para mim aqui o servidor, ó. Bonitinho, tá? Eu vou colocar aqui, servidor, data, snap, t, devrox. Boto um C aqui. Joia. Se eu colocar isso aqui para executar no Windows, sem debug, without debug, ou seja, ele vai executar aqui como se eu estivesse dando um... Executando por fora do Delphi. Vamos esperar ele compilar e gerar para a gente a aplicação. Ele vai gerar com o project1.xz. Vou ter que salvar isso, evidentemente, porque a gente vai dar um nome mais próximo da realidade, né? Executando a aplicação, a gente vai ter ele aqui bonitinho, ó. Start, tá rodando. Open Browser, ele vai abrir para mim aqui, provavelmente, o Chrome, dentro da máquina virtual. E eu vou jogar essa aplicação lá no servidor cloud, exatamente como está aqui, ok? Deixa ele abrir aqui bonitinho. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, os métodos que são criados. Aqui no servidor, a gente não precisa fazer nada, né? Aliás, na janela principal, não precisa fazer nada, tá? Eu tenho aqui, ó, localhost. Então, se eu quiser testar isso, deixa eu forçar aqui a abertura do Chrome ou do IS. Aqui no Open Browser, né? O que ele faz é, na verdade, abrir o browser e abrir esse diretório, essa URL, passando também a porta, que nesse caso aqui é 8090. Deixa eu abrir o IS aqui. O IS não, desculpa, o IE. Estou com vários processos abertos aqui, ele demora um pouquinho para abrir na minha VM. Ok? Então, o servidor, ele vai rodar aqui, hein? HTTP, dois pontos, barra, barra. Oh, meu Deus. Vou apagar tudo aqui, ó. HTTP, dois pontos, barra, barra. Localhost, dois pontos, 8090. Ele tem que responder nessa porta aqui, ó. ThatSnap serve executando, certo? Se eu for aqui no Delphi, eu vou ver que ele vem daqui, ó. Cadê? WebModule. Essa mensagem vem daqui, ó. Certo? Então, ele está rodando bonitinho lá na porta 8090 HTTP. Perfeito? No server métodos, esse server método é onde eu vou colocar o acesso ao meu banco de dados, ok, pessoal? O FD Connection ou um SQL Connection, enfim. É aqui onde eu determino, onde eu faço a conexão com os meus bancos de dados. E é aqui também que eu vou gerar os meus métodos para serem consumidos na versão cliente. Seja cliente desktop, seja cliente mobile. Aqui eu tenho EcoString e ReverseString, que são os dois métodos criados automaticamente pelo Delphi. Perfeito? Evidentemente que eu posso criar muito mais outros server métodos, né? Muitos outros. Aqui no FileNew, Other, aqui, ó, Server, ServerModule. Eu posso criar por aqui vários server módulos, onde eu vou ter vários métodos. Em que posições que eu posso criar mais um server método, Adriano? Digamos um ERP, que eu vou ter aí, por exemplo, a parte de contas a pagar, contas a receber, estoque, etc. Eu posso criar um server método para cada módulo do meu sistema, né? Servindo métodos específicos de cada módulo. Então, eu vou ter lá um contas a pagar, eu vou ter server métodos relacionados ao meu contas a pagar. E assim por diante para outras características, outros módulos do meu sistema. Perfeito? Então, o nosso servidor aqui, ele está ok. Ele já está respondendo, tudo bonitinho. Vou salvar esse cara aqui, ó. Salvar todos os arquivos, não vou nem renomear. Vou criar aqui uma pastinha no C2 pontos. Temp. Vou criar também aqui, eu vou apagar esses caras. Eu não preciso deles. Apagar esse aqui também. Vamos apagar. Aí, perfeito. Vou criar uma pasta aqui, ó. Exemplo. Remote data snap. Dentro dele, eu vou criar aqui um server. Uma pasta server. E vou salvar o meu código fonte todo aqui. Salvar. Ele vai pedir aqui um por um para a gente salvar. Vou salvar. Vou salvar como servidor DS. Vou dar um build. Ele vai gerar para a gente aqui, ó. O arquivo executável. Vou mostrar para vocês aqui. Vou dar um stop. Vou abrir mais de um, né. Então, vamos lá. C2 pontos. Temp. Exemplo. Server. Win32. Debug. E está o nosso servidor aqui. O que a gente vai fazer agora? Vou subir esse cara aqui para o servidor cloud. Primeira providência que eu tenho que tomar lá no meu servidor cloud. Liberar a porta de acesso. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um servidor local web. Eu preciso liberar uma porta. No meu caso, eu peguei a porta 8090 lá e liberei essa porta. Ok? Então, primeira providência aí. Isso eu já tenho feito. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu já tenho o executável. Eu vou copiar ele aqui para o meu Mac. Para que eu possa ter acesso a uma determinada pasta aqui. Para subir o arquivo. Então, eu vou dar um copiar. Colar aqui na pasta downloads. E vou abrir um programa que eu utilizo aqui para conexão remota com servidores. Ok? Então, eu tenho aqui o meu servidor local web. Vou deixar ele acessar aqui. Eu estou usando um TS aqui. Um terminal services. É só um aplicativo aqui que permite a conexão via TS no meu servidor data snap. Então, olha no meu servidor local web. Então, eu tenho aqui, ó. Vou pegar aqui minha pasta Mac. Onde que ela está agora? Se eu não me engano, essa pasta aqui não é. Descobrir aqui qual que é agora. Mac HD. Aqui, ó. Vamos usuários. Adriano Santos. Pasta downloads. Vou pegar aqui o meu servidor. Aqui é o servidor DS. Copiar. Colar. Mandei lá para o servidor da Snap, né? No servidor local web. Beleza. Está no ar. Se eu agora tentar fazer um ping, ó. Vamos abrir uma sessão nova aqui, ó. Nova janela. O IP do meu servidor é o 179.188.3.212. Respondendo no IP correto. Perfeito? Vou dar um CTRL Z aqui só para ele parar. Aí, beleza. Perfeito. Então, o meu servidor local web, ele já está funcionando. O meu cloud já está funcionando. Agora, como saber se eu estou realmente com o meu servidor da Snap rodando e funcionando perfeitamente? Então, vamos congelar aqui, ó. Vamos minimizar. Vamos voltar lá para o nosso Delphi. Agora, eu vou criar a aplicação desktop ou mobile, né? Eu vou criar aqui, ó. Botão direito. Add new project. Vou pegar aqui Delphi Projects, multi-device application. Ok. Vou pegar blank application mesmo. Aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar esse cara aqui. Lá também na pasta C2 pontos. Temp. Eu vou dar o nome de mobile. Ok? Perfeito. Vou salvar aqui como main. O nt main, que é a unit principal, né? Salvar. Eu vou salvar o projeto como mob, sei lá, mob.snap. Vai. Mob.ds. Salvar. Vou salvar o grupo de projetos aqui também. Exemplo. Remote. Uds. Salvar um diretório acima aqui, ó. Beleza. Salvei o cara. Primeira providência agora que eu vou tomar. Já fiz a publicação, né? Primeira providência. Eu vou lançar o aplicativo servidor localmente. Por que isso, Adriano? Porque na hora que eu começar a gerar a unit com as classes que dão acesso ao meu servidor Detsnap, eu vou precisar do servidor Detsnap no ar. E eu não vou colocar ainda a informação do host remoto, do IP remoto. Então, eu vou lançar essa aplicação localmente na minha máquina virtual. Eu vou informar o IP da máquina local onde o servidor está rodando. No meu caso aqui vai ser 19268, alguma coisa, tá? Pode ser aí 35, 34, enfim. É o que está dentro da minha rede. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer, Adriano? File, new, order. Vou entrar aqui em Detsnap server. Eu vou usar esta opção aqui, ó. Detsnap rest client module. Por que essa opção? Porque eu criei um servidor webbroker e ele vai prover para mim informações rest, rest, para quem preferir aí, tá? Então, eu vou utilizar esta opção porque ele vai gerar para mim duas units com as classes e as funções, os métodos disponíveis para que eu possa acessar o meu servidor Detsnap. Então, eu vou utilizar esta opção aqui, ó. Local ou remote? Dá no mesmo. Vou deixar local. Aqui, ele me pergunta como é que é o meu módulo servidor. Ele é um Detsnap standalone? Ele é um webbroker standalone? Ele é um IS? Ele é um Apache? O que ele é? A gente usou webbroker standalone, tá? Se eu tivesse utilizado lá, já distribuí a minha aplicação utilizando as opções IS ou Apache, eu ia pegar uma dessas duas opções no meio aí, ok? Então, webbroker. Aqui, ele vai me perguntar qual que é a porta. Vocês vão entender agora por que eu preciso lançar a versão primeiro aqui no cliente. Se eu der um TessConnection, ele não vai encontrar o meu servidor. Não encontrou o servidor, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha... Eu vou ser dois pontos. Temp. Vou pegar aqui o server. Perdão. Vou levantar ele aqui, ó. Start. Minimizo. Consegui conectar, ok? Se eu tivesse um usuário sem, eu tivesse habilitado lá as opções de autenticação, eu teria que colocar aqui. Então, eu vou dar um Finish. Ele vai gerar para mim duas novas Units. Deixa ele terminar de gerar aí. É aqui onde o pessoal começa a ter dúvidas, tá? Porque ele vai gerar esse Client Module aqui e esse Client Classes. Esse Client Classes é um cara que eu não preciso mexer de jeito nenhum, pessoal. Esse cara aqui é o que faz a ponte entre o meu mobile ou desktop, né? E o meu servidor. Então, esse cara aqui eu não preciso mexer em nada. Eu só preciso salvar ele, tá? A primeira vez. Normalmente, eu salvo ele como proxy. O nome proxy.pass. Nesse caso aqui, eu não vou salvar com nome nenhum. Vou deixar ele aí no default mesmo, tá? E para poder fazer os testes. Esse Client Module, que é a chave da brincadeira. É aqui onde eu vou entrar com as informações de conexão no meu servidor da Snap, pessoal. Tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Então, eu vou salvar isso aqui. Vou salvar na mesma pasta, ó. Cliente Module. Salvar. Vou salvar aqui também. Vou abrir o PowerPoint de novo aqui, ó. Para mostrar para vocês uma dica, tá? Olha só. Já mostrei isso daqui. Algumas dicas. Primeiro, você pode criar um arquivo INI ou XML ou qualquer outro mecanismo que você deseje para guardar a informação do IP remoto. Porque eu vou precisar do IP para se conectar a esse servidor da Snap. Então, você pode criar um INI, um XML, enfim. Se é uma aplicação corporativa, por exemplo, você pode criar um arquivo INI. E aí, na primeira vez que o cara entra lá na empresa dele, vai ter uma teliã de configuração e vai lá e coloca o IP do servidor remoto, a porta, enfim, né? Se é uma aplicação, um joguinho, por exemplo, alguma coisa, você tem que criar um outro mecanismo, tá? Ou cuidar para que o seu IP no servidor nunca mude. Porque se ele mudar, você perde conexão com o servidor e aí a sua aplicação vai entrar em crash. Você vai ter que rodar, criar uma nova versão do seu aplicativo e colocar de novo lá na App Store, no Google Play, etc. E isso não é viável, porque até você colocar essa versão, a galera já abandonou o seu aplicativo, você não vai conseguir, né? O pessoal já deixou de usar o seu aplicativo. Ou você pode pensar num método, tá? Uma forma de você avisar a aplicação cliente de que o IP no servidor mudou. Sei lá, um push ou alguma coisa do gênero, ok? Onde que eu entro com essa informação? Onde informar o IP do servidor da Snap? No componente DSRESTConnection na propriedade host, galera. Componente DSRESTConnection na propriedade host. Olha só, eu tenho o DSREST aqui, ó. Propriedade host. Então é aqui onde eu vou colocar 179.188.3212. Evidentemente que eu tenho outras informações aqui, ó. Então vamos lá. Eu entro aqui, ó. Eu vou ter aqui... Tá vazio por quê? Porque eu tô conectado num servidor local. Nesse cara aqui, ó. Então é local host. O que que acontece? O que que tá gerando muita dúvida no pessoal? Eu gero minha aplicação cliente, deixo do jeito que tá, coloco no meu Android ou no meu iOS, ele deixa de conectar ao servidor da Snap. Por quê? Porque aqui, como ficou local host, a aplicação mobile tá procurando o servidor no próprio aparelho. E eu não tô com o servidor da Snap rodando no iOS ou no Android. Né? Eu tô com ele remotamente. Então eu tenho que informar, pessoal. Tenho que informar o IP do servidor. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou parar esse serviço. Vou exemplificar pra vocês aqui, ó. Botão direito. Teste connection. Ele vai dar um... Conexão recusada. Tá? Entrei de novo com a informação. Tá aí, ó. Conectado com o sucesso. Vamos fazer um teste? Eu vou parar esse servidor. Vou colocar aqui 179.188.3.212. Que é o meu servidor remoto. Porta 8090. Botão direito. Conectado. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Stop. Tô lá no meu servidor local web. Recusado. Perfeito? Entrei de novo lá. Tá parado aqui, ó. Reparem. Vou entrar de novo. Executei. Botão direito. Teste connection. Perfeito. O que que eu posso fazer aqui, Adriano? Pra que isso fique legal. Eu posso entrar aqui, por exemplo, no onCreate. On Before Execute. E posso colocar alguma coisa do gênero. DS REST. Connection. Um ponto. Host. Dois pontos igual. Meu IP. Essa informação aqui poderia estar vindo de uma Unity. De um arquivo INI. De um, sei lá. De um XML. Ou de uma propriedade. De uma classe. Enfim. Whatever. Pode vir de qualquer outro lugar. Mas isso aqui é importante. Porque na hora que eu gerar a minha aplicação mobile. Eu vou ter que ter o IP correto. De conexão com o meu servidor DatSnap. Perfeito? Eu vou deixar isso aqui como exemplo. Como exemplo pra vocês. Mas. Eu vou deixar ele fixo aqui no código fonte. Vou deixar aqui. 1, 7, 9, 1, 8, 8, 3, 2, 1, 2. 80, 90. Aqui eu entraria com informações de proxy. Sinha de proxy. Etc. E tal. Autenticação. Se fosse o servidor Apache. Eu ia colocar aqui no URL.pf. Eu ia colocar o servidor. Né. Onde. O URL. Onde o meu Apache. O meu módulo Apache está rodando. Enfim. Aqui eu configuro todas as informações necessárias. Para se conectar com o meu servidor DatSnap. Perfeito? Então eu vou salvar tudo aqui. Vou fazer o seguinte. Na minha janelinha main. Que é a minha janelinha principal. Eu vou incluir algumas informações aqui. Vou colocar. Dois edits. Perdão. Aí. Dois edits. Vou colocar um button. Vou colocar um speed button aqui. Vou colocar também um switch. Que a gente vai brincar aqui agora. Colocar os labels. Um aqui em cima. Outro aqui em cima. Então. Beleza. Eu não vou brincar com layout. Nada disso. Só vou colocar aqui. As informações. Que a gente vai chamar aqueles dois métodos que estão online lá. Para a gente ver como é que funciona a brincadeira. Então eu vou colocar aqui. No text. Chamada. Executar. E aqui eu vou colocar. Aliás. Vou fazer diferente. Vou colocar um rádio. Dois rádios button aqui. Cada um deles vai ter uma funcionalidade. Então. Qual função que eu vou chamar online. Essa daqui vai ser. Reverse string. E esse cara aqui vai ser o echo string. Certo? Original. Função. Resultado. Perfeito. Então qual que é a ideia? Eu vou selecionar qual que é a função que eu quero que execute lá no servidor. Ele vai executar para mim. Vou passar o parâmetro. Como sendo edit1.text. E vou receber o resultado no edit2.text. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer assim. If rádio button. 1. IstChecked. Ou seja. Tiver checado. Ele chama o primeiro método. Então eu vou colocar aqui. Aliás. File. UseUnit. Eu vou chamar o cliente module. Que é onde tem a ponte. Para eu fazer conexão com os meus servidores. Primeiro eu vou explicar aqui. Uma coisa. Eu preciso adicionar essa unit. Aqui na. Onde eu vou fazer a chamada para o método online. Eu vou utilizar. Essa propriedade aqui. Server. Métodos. 1. Client. Que é onde eu vou ter acesso ao servidor. Aos métodos online. Então useUnit. Client module. Bonitinho. Então vou fazer o seguinte. Client module. Client. Ponto. Server métodos. Um client. Ponto. Reverse string. É reverse string o primeiro? É né. Se o primeiro tiver checado. Reverse string. Parâmetro. Vou passar aqui. Edit 1. Text. Beleza. Só que eu tenho que colocar o resultado no 2. Então olha só. No edit 2. Text. Eu vou receber o resultado. Do reverse string. Lá do servidor. Passando o edit 1. Text. Se não. Eu vou fazer diferente. Eu vou usar o outro método. Que é o echo string. Passando o mesmo parâmetro. Ok? Quando eu tenho um if pequenininho assim. Eu gosto de fazer desse jeito aqui. Fica mais fácil de entender. Perfeito? Eu vou salvar. Eu vou gerar isso daqui. Primeiro no Windows. Então eu vou fazer isso daqui. Executar. Vamos ver se vai dar certo. Adriano. Reverse string. Executar. E aí a inversão da minha unit. Do meu nome. Eco stringer. É o outro método. Então ele só pega o valor. E dá um echo. Devolvendo o resultado. Igual o que eu passei com o original. Certo? Adriano Santos. Tá aí. TDavrocks. Ah, mas Adriano. Não está fazendo não. Não está fazendo lá no servidor. Está assim. Aqui. Está parado. Servidor local. Servidor lá na local web. Parei. Vamos ver se ele consegue. Olha lá. Conexão recusada. Por quê? Porque ele não chegou. Ele chegou lá no servidor, mas está parado. Né? Então vamos lá de novo. Vou executar. Está aí, ó. Bonitinho. Executou para a gente. Se eu rodar isso aqui no mobile agora. Vamos ver se eu consigo fazer isso de forma rápida. Vamos adicionar aqui. A plataforma. Android. Isso aqui é o meu celular Android. Vou executar esse cara lá. Enquanto isso eu vou conectar o meu celular aqui no Mac para que a gente possa ver. Eu uso um programinha aqui chamado Reflector para mostrar a tela do meu celular aqui diretamente no Mac para que vocês possam ver aqui a conexão. Deixar ele de lado aqui, ó. Deixa eu dar um desconecte aqui para atualizar o device aqui. De vez em quando aqui o mobile, esse aplicativo, ele falha, tá? Vamos tentar de novo aqui. Beleza. Aí, perfeito. Vamos esperar ele gerar aqui para a gente. Para que possamos ver ele rodando no Android. Enquanto ele faz isso para a gente. Eu já estou no final do slide aqui para mostrar para vocês. Vamos só esperar então ele gerar aqui automaticamente para a gente. Então, como eu ia dizendo, é bem fácil fazer conexão com o servidor Datasnap. Se eu tiver gerar qualquer método lá no servidor, conexão com o banco de dados, eu vou gerar aí, por exemplo, um dataset para poder visualizar as informações, uma determinada tabela no mobile. É desse modo que eu vou fazer, tá? Então, você vai gerar um método lá no servidor. Esse método vai ser exportado para os clientes através lá do DS REST Connection. E aí, automaticamente, eu consigo visualizar esse lado cliente e fazer a leitura desses métodos, tá? Com ou sem parâmetro. Ok? Então, está aí. Ele já está enviando a aplicação para o servidor, para o mobile, para o meu Android. Gerando agora o pacote e fazendo a instalação no aparelho. Olha aí, pessoal, subindo então a aplicação. Olha lá, subiu para a gente a aplicação, ficou meio comido aqui do lado, mas é só um teste realmente para a gente visualizar. Agora, eu vou mexer no aparelho, eu vou colocar aqui Adriano Santos. Vou usar aqui Reverse String, executar e executou para mim aqui a inversão do meu nome, tá? Eco String, perfeito. Adriano, não está funcionando do jeito que a gente está imaginando, tá? Assim, vamos lá, stop. Isso agora vai gerar, evidentemente, um erro, né? Para a gente. Olha só, Reverse String. Executar. Conexão recusada, ok? Conexão recusada. Vou de novo lá. Iniciei. Perdão. Aqui. Reverse String. Executar. Demora um pouquinho para ele voltar à sessão, provavelmente vou ter que fechar a aplicação e abrir de novo. Isso tem que ser feito em tratamento, né? Então, vou fechar aqui, ó. Fechar. Módulo DS. Vou abrir novamente, deve estar por aqui, ó. Módulo DS. Vamos ver onde é que ele está. Deve estar na última página aqui, ó. Módulo DS. Isso tem que ser feito um teste, tá? Tem que ser feito um tratamento lá. Então, vou colocar de novo aqui, ó. T. Dev. Rocks. Vou colocar EcoString. Executar. Tá aí, ó. Executou. Automaticamente para a gente. Perfeito, pessoal? Então, essa é a dica para que vocês possam automaticamente, aí facilmente, fazer uso de métodos no... Na versão métodos online, tá? Server métodos, utilizando aplicações móveis. Não esqueçam. Host. Tem que modificar aqui o host. Ok? Meus contatos. Estão todos aí, ó. Twitter, consultorias, etc. Gente, muito obrigado por mais essa atenção. Curtam aí a página da... T. Dev. Rocks no Facebook. Curtam também a nossa revista digital. E curtam aí, compartilhem o vídeo, né? No youtube.com.br T. Dev. Rocks. Ok? Gente, muito obrigado. Até a próxima. E go to Delphi. T.